A caminhada dos Romeiros de São Sebastião do Paraíso até a cidade vizinha de Cássia é realizada há cinco anos. Ela começou com um grupo de amigos que caminhavam por esporte e decidiram traçar um percurso de fé. Eu tenho devoção com Santa Rita e eu queria fazer isso, mas não estava achando jeito. Eu conversei com o Messias e eu dei a ideia e depois em prática. E nós começamos a ir, vai interar cinco anos esse ano, espero que não vai acabar, espero que as pessoas que vão ficar para trás vão continuar, porque eu não vou dar conta de ir muito longe por causa da idade, porque todas as santas são milagrosas e que nós pedimos, nós recebemos graça. Santa Rita é a mesma coisa. A caminhada foi realizada na noite de sábado. Os Romeiros se concentraram às oito horas da noite em frente à sede do Corpo de Bombeiros, com previsão de chegada a Cássia às sete horas da manhã de domingo. O evento vem se tornando uma tradição no município e a cada ano atrai o número maior de pessoas devotas de Santa Rita. Cada ano cresce um pouco mais. Esse ano, por intermédio do tempo, o pessoal ficou meio ressobiado de ir. Mas quem pegar com ela pode ter certeza que vai alcançar a graça que merecer. Durante o percurso, ainda pela cidade, o grupo vai aumentando. Já se aproximam das nove e meia da noite e o grupo acaba de passar pelo último bairro da cidade, o São Sebastião. Daqui para frente, são 45 quilômetros de caminhada. Seu Milton é o mais velho dos Romeiros. Aos 71 anos, ele conta qual o segredo para não desistir do percurso de quase 50 quilômetros e 11 horas de caminhada. O segredo é levantar às quatro horas da manhã, todo dia. Eu sou pedreiro, trabalho muito e não faço extravagância. Meu lanche não é lanche de criança hoje, sabe? É outras coisas. Então, eu vivi bem. Não tem nada até hoje, sadi, perfeito. Dez. Tudo para fazer a caminhada e chegar lá inteiro? Se Deus quiser, eu ainda chego hoje este ano. E vamos ver o ano que vem, né? O ano que vem eu torço para chegar de novo. A caminhada também conta com muitos jovens. Alguns deles acompanham familiares mais velhos, que passaram a tradição e fé à Santa Rita de Cássia. Foi meu tio, Orlando, que incentivou a gente ir. É o terceiro ano que eu vou. E a fé move a gente, né? Que a gente chegue lá. O percurso é feito pela estrada rural, que começa pela região da Anoca, espraiado, seguindo para Antinha, Capitinga e depois para Cássia. Aos poucos, o grupo vai se distanciando da cidade. Na escuridão, as lanternas e cajados ajudam a guiar o caminho. Na mochila, o que não pode faltar é água e agasalhos. Durante a caminhada, as orações e cânticos religiosos ajudam a amenizar o cansaço. Alguns preferem caminhar sozinhos e concentrados. Os sapatos e roupas confortáveis também são essenciais para que o Romeiro consiga concluir o percurso. Dá umas bolinhas no pé, mas faz parte, né? Segundo o organizador, cerca de 40% do grupo abandona a caminhada antes do fim. Por isso, um ônibus e uma van dão apoio fazendo o transporte daqueles que desistem no meio do trajeto. Os caminhantes também recebem alimentação e água durante o percurso. A gente tem um café no meio do trajeto. Na Antinha, a gente vai ter um café. E de lá para frente, vai o suporte, vai levando café na caminhoneta, até chegar em casa, se Deus quiser. Dá para seis, sete horas da manhã, a gente está lá. Na chegada à cidade de Cássia, os Romeiros participam de uma celebração realizada em homenagem à Santa de Devoção e só então retornam para casa. Chegando lá, a gente participa da missa, no caso de amanhã, da missa das oito e logo após a missa eu retorno. Já tem dois ônibus lá esperando a gente para voltar.